Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô começando um dia bem diferente hoje. Eu perdi o sono de madrugada, vocês acreditam? Eu acordei, era umas três e pouquinho, aí fiquei enrolando um pouquinho lá na cama e não tava conseguindo voltar a dormir. E olha que isso não é uma coisa muito comum. Eu sou boa pra dormir, viu? É difícil eu perder o sono. Não sei o que aconteceu hoje. E aí eu fiquei enrolando na cama até umas quatro e pouquinho, vi que não ia dormir mais mesmo. E aí também eu tenho várias coisas pra fazer hoje, meu dia tá bem cheio. Aí eu resolvi levantar e começar a adiantar as coisas que eu tinha pra fazer. E vou confessar pra vocês que foi ótimo, viu? Consegui deixar a casa limpinha e agora já tô pronta pra fazer outras coisas, né? Eu comecei a faxina de hoje, não foi bem uma faxina, não foi aquele faxinão, mas eu dei uma boa manutenção na casa. E dei uma caprichada no quarto também, vocês vão ver. Eu comecei pela lavanderia, fui recolhendo ali todas as roupas, né, que estavam penduradas. Já fui colocando o que precisava passar e levando cada coisa pro seu devido lugar. Vamos acompanhando aí esse dia comigo, depois vocês já vão contando pra mim nos comentários, por favor, se vocês gostam de vídeo nesse estilo narrado, tá bom? É assim que eu terminei de recolher as roupas, eu já separei o meu baldinho com os meus produtos favoritos. Não só de usar muito produto, né? Aí dentro tinha um limpa vidros, um lustra móveis e um sif cremoso, que eu gosto bastante dele pra limpar coisas brancas. E coloquei também um pinho sol pra usar no banheiro. Aí vocês estão vendo eu preparando a misturinha que eu gosto de usar no chão. Eu uso álcool, detergente, vinagre e desinfetante. E coloco um pouquinho de água também. Não tem muita medida, eu vou fazendo mais no olho mesmo e colocando a quantidade que eu acho que vai dar certo. Aí comecei tirando o pó, fui erguendo todas as coisas, limpei mais por cima, assim, né? Eu não fui tirando tudo do lugar, mas limpei tudo que precisava. Dei uma organizada na lavanderia e aí vocês vão ver que eu não pude usar o aspirador de pó porque tava muito cedo, né? Eu não queria fazer barulho. E aí eu usei a vassoura mesmo. Mas eu até acho bom de vez em quando passar a vassoura porque ela acaba chegando em cantinhos que o aspirador de pó não chega. Apesar de que eu acho que o aspirador limpa melhor que a vassoura, no sentido de que não fica espalhando a sujeira, né? A vassoura às vezes acaba mandando a sujeira pra algum lugar que a gente não quer. Mas de vez em quando eu gosto pra alcançar alguns cantinhos que o aspirador não chega. Vocês gostam de usar a vassoura? Eu uso de vez em quando. Eu tento usar ali uma vez por semana, cada 15 dias, mas na maioria das vezes eu vou mais usar o mesmo aspirador de pó mesmo. E aí quando eu uso a vassoura eu gosto de já ir juntando a sujeirinha com a pá e não ficar carregando a mesma sujeira pela casa toda. Porque eu sinto que aí vai espalhando mais sujeira ainda, né? A vassoura já dá uma bagunçada. Eu acho que se a gente ficar carregando o pó é pior ainda. Então assim que eu termino de varrer um ambiente eu já vou colocando ali na pazinha e levando pro próximo. Depois passei também o pano, né? No quarto todo. É... Fui aí deixando tudo bem limpinho. Hoje eu também preferi usar o pano e o rodo mesmo ao invés de usar o mop. Porque de vez em quando também eu acho que o pano fica melhor, né? Ele dá uma limpeza melhor que o mop, né? O mop é ótimo pra fazer a manutenção. Mas no dia de faxina que a gente quer dar uma caprichada, quer colocar um pouco mais de força no rodo. Eu prefiro o modo convencional mesmo, rodo e pano. Eu aproveitei pra tirar os lixinhos também. Então já fui tirando todos os lixinhos, fui colocando tudo junto e depois eu coloquei pra levar lá fora. Aí eu já tinha, já tava colocando as coisas de volta no lugar. Eu tô gostando... Antes eu gostava de tirar o pó de todos os cômodos, depois vim varrendo todos os cômodos e depois passando o pano em todos os cômodos. Agora eu tô gostando de fazer a limpeza por cômodos assim. Aí eu termino, já coloco as coisas no lugar, a casa não fica toda revirada, tudo de perna pra cima. Tô achando bem mais tranquilo. Já cheguei ali no escritório, então comecei dando uma organizada também. Sacudi ali a colcha da cama, né? Coloquei os travesseiros de volta no lugar. Aí eu levantei as cadeiras, né? A cadeira e a poltrona. Tirei o pó da mesa e depois eu voltei guardando as coisas no lugar, porque a gente tinha ido trabalhar na cidade ontem e levamos nossas coisas na mochila, né? Então tava tudo lá dentro ainda, porque eu ainda não tinha guardado. E aí eu já aproveitei pra fazer isso agora. Tirei o lixinho também, varri, como eu fiz nos outros cômodos. Eu acho o escritório bem facinho de limpar, porque o cômodo é pequeno, então rapidinho tá tudo limpinho. Não dá trabalho nenhum. Arrastei minha plantinha também, eu tenho essa costela de adão que fica aqui segurando a porta e eu sou apaixonada por ela. Quando eu ganhei, ela só tinha uma folhinha e eu até teve um tempo que achei que ela não ia continuar crescendo, porque não tava desenvolvendo. Mas agora ela tá enorme, já tem várias folhinhas e eu não vejo a hora dela ficar maior ainda. O Renan fica louco da vida comigo, porque aqui em casa ele fala que já tem muita planta e tem algumas que ele fala que estão grandes demais. Mas elas são o meu xodó. Vocês gostam de plantinhas também? Eu amo ver elas crescendo. Ai, deixa a casa com outra cara, né? Parece que deixa a casa mais alegre. Gosto muito de plantinhas. Aonde tem um espacinho eu já tô colocando. Aí assim que eu terminei de passar o pano, eu também já vim abrindo a janela, colocando as coisas de volta no lugar. E é bom demais essa sensação de tá tudo limpinho, tudo organizadinho, né? Eu amo. Não tem nada melhor do que a casa da gente tá limpinha e organizada. Guardei todas as coisas da mochila, pus cada coisa no seu lugar e fui pro próximo cômodo, porque a faxina não para. Aí eu fiz a manutenção, esse é o banheiro social. Quase ninguém usa esse banheiro, é bem difícil. Só quando vem alguma visita aqui em casa mesmo. Então eu dei só uma manutenção, eu gosto de passar o pinho sol dentro do vaso e aí por fora eu passo o pinho sol também com papel toalha. Aproveitei pra já trocar o lixinho, né? Coloquei uma sacolinha nova, dei uma limpeza geral ali e aí eu varri e passei pano no banheiro também. Esse banheiro ainda não tá totalmente acabado. Vocês podem ver, não sei se vai dar pra perceber no vídeo, mas a janela dele ainda não tem os acabamentos que precisava ter. A gente ainda não fez os furos pra colocar os suportes, mas os suportes já estão aqui em casa. Então eu vou convidar o Renan pra fazer isso qualquer dia desses e aí eu vou ver se a gente grava pra vocês acompanharem o processo. Finalizei passando um pano. Eu fico um pouco chateada com esse banheiro porque quando a gente fez o rejunte, fomos nós mesmo que rejuntamos, né? E aí era pra gente ter feito e já ter limpado, né? O que sobra ali do rejunte. Não sei se vocês já mexeram com isso, mas se a gente deixa ele secar, acaba que fica bem mais difícil de tirar. E aí no dia que a gente fez já tava bem tarde, era muito tarde já e a gente acabou indo embora pra descansar porque a gente não morava nessa casa ainda, né? E deixamos pra limpar no outro dia, mas foi a pior viagem, gente. Não façam isso porque até hoje tem restinho do rejunte no banheiro ainda que eu não consegui tirar. Eu preciso tirar um dia pra passar um bom brilho, eu não sei. Dá uma manutenção bem pesada ali pra ver se eu consigo tirar esses restinhos de rejunte porque até hoje eles não saíram. Aí eu já tô aí no corredor, né? Essa parte já tá toda limpinha. Varri o corredor também. Fui juntando a sujeira, como eu falei pra vocês, né? Eu não gosto de deixar ela muito espalhada e já vim passando pano também pra partir pro próximo cômodo. Aí eu fui começar a fazer uma faxina lá na sala. Sacudi o tapete, bati o sofá com as almofadas, tirei o pó, né? Das coisas que estavam ali, levantei a poltrona também. Fui organizando tudo. Teve uma época que a gente deixou esse sofá encostado lá naquela parede da porta e ficava bem legal porque aí a sala ficava mais inclusa ali na cozinha, né? Na copa e ficava um ambiente bem grandão. Mas eu acho que olhando assim a estética, ele ali na frente da televisão fica bem mais bonito. E eu também acho bem mais confortável de assistir a televisão com o sofá aí na frente dela do que do lado. Acabava que a gente ficava bem torto do outro jeito. Então eu preferi voltar ele pro lugar normal. Mas quem sabe qualquer dia desses eu volto ele lá pro canto de novo porque eu amo mudar os móveis de lugar. Quando o Rana trabalhava fora, ele sempre brincava comigo que quando ia chegar em casa ia ver o que eu tinha mudado porque eu amava mudar as coisas de lugar. Ainda amo, né? Mas agora tem um tempo que eu não mudo nada. Vocês gostam também de mudar os móveis de lugar? Ai, não sei, parece que a casa fica com um ar diferente, né? A gente se sente em outro ambiente. Eu gosto bastante. Não sei se vocês viram ali, mas eu aproveitei que tava com a vassoura pra varrer ali o rodapé também. Isso é uma coisa que o aspirador de pó não faz, né? Então tem uns cantinhos da casa que às vezes ficam com o rodapé bem sujinhos. Aí pego a vassoura e dou uma varredinha ali e eles já ficam limpinhos de novo. Tava quase terminando a sala já. Ah, enquanto eu tava fazendo essa faxina, eu tava ouvindo no fone ali umas formações do Padre Paulo Ricardo. Nós somos assinantes do site dele, né? E tem vários cursos maravilhosos lá. Então sempre que eu posso eu aproveito pra ir me formando, né? Eu gosto de aproveitar o tempo. Bom, já coloquei as coisas de volta lá na sala, já tá tudo organizado por lá e agora eu parti pra copa. Então comecei ali limpando a mesa, tirei o pó ali do balcãozinho, deixei tudo limpinho por ali, limpei a bandeja onde fica a minha máquina de café e eu comprei café de cápsula. As minhas cápsulas já estavam no final, não tinha quase nenhuma e eu gosto de comprar junto com uma amiga minha, Thaís. A gente divide o frete, né? Então ontem eu encontrei com ela, ela me entregou minha encomenda e aí eu já repus ali o meu estoque. Aí já voltei a toalha da mesa pro lugar e comecei a levantar a cortina, tapete pra poder varrer sem ter nada atrapalhando, né? Ó, gente, fica de olho pra vocês verem como tem plantinhas na minha casa. Todo cantinho tem uma. Aí esse balcão, essa pedra de mármore, eu gosto de passar lustramóveis. Então coloquei lustramóveis ali, passei bem e eu passo, né, o pano com o produto e depois eu viro do outro lado e venho lustrando pra dar um brilho melhor. Eu gosto bastante do acabamento que o lustramóveis dá. Aí eu afastei as cadeiras pra começar a varrer por baixo delas. Essas cadeiras, gente, elas estão cheias de problemas. O Renan tentou arrumar, mas eu acho que não tem como. É, acho que elas não são muito reforçadas, né? E aí, conforme a gente vai encostando, o encosto dela vai caindo pra trás, ó. Ele pode ver que tem algumas que já estão bem deitadinhas e tem umas que estão parecendo até uma cama já. Mas tá dando pra usar, tá ótimo, só que tem algumas que não estão muito confortáveis, né? Mas fazer o que? Não tem o que fazer. O Renan tentou desmontar algumas pra ver se conseguia apertar, mas não deu certo. Então a gente vai ter que continuar com elas assim, desse jeito mesmo. Eu amo a minha mesa. Eu ganhei ela de presente da minha família quando eu mudei pra essa casa que é maior, né? Antes eu tinha uma mesa também que eu gostava bastante, mas elas só tinham quatro lugares. E aí sempre que vinha alguém aqui em casa, a gente tem família grande, então sempre que vinha alguém ficava faltando lugar. A gente tinha que ficar arrumando cadeira pra pessoa sentar. E aí o meu sonho era ter uma mesa maior assim que coubessem mais pessoas. Então eu sou muito grata por ter essa mesa, por poder receber meus amigos. Eu e o Renan, a gente gosta bastante de receber pessoas aqui em casa e a gente fica super feliz quando a mesa tá cheia. A casa fica mais feliz, né? Vocês gostam de receber visita? A gente ama. Receber a nossa família, né? Os nossos amigos. Não tem coisa mais gostosa, né? Do que receber as pessoas em casa. Eu amo. Aí já tava ali finalizando a copa também com o pano, deixando tudo limpinho e brilhando. Depois eu lembrei que eu ainda não tinha limpado o espelho ali da copa e aí eu vim limpando o espelho também. Deixei ele limpinho. Eu fiz basicamente isso em todos os cômodos, né? Então limpei, tirei o pó do que eu precisava, varri, passei pano e depois coloquei as coisas de volta no lugar. Vocês vão ver que isso se repetiu bastante. Na cozinha eu também limpei o vidro pelo lado de dentro. Depois eu preciso ir lá fora pra limpar por fora, mas como tava escuro ainda, eu preferi deixar pra depois. E aí depois eu fui pro quarto. Fiz a manutenção no banheiro do quarto, deixei tudo limpinho também. E no quarto eu fiz uma limpeza um pouco mais pesada, assim, né? Eu gosto de dividir a faxina em dias do mês. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem. E aí eu... Hoje era dia de eu dar uma atenção especial lá pro quarto. Então lá eu arrastei a cama, arrastei os móveis, limpei tudo com bem mais detalhe, tirei pó de tudo e deixei limpinho. Vocês vão conferir aí depois. Eu vou deixar vocês assistindo o vídeo e colocar uma musiquinha aqui pra vocês relaxarem. Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... 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 E aí...